Fábio Júnior na frente dele, Léo Moura vai levando a marcação, se aproxima da grande área, falta em cima do Ronaldinho, olha na meia lua da grande área, falta perigosa, hein? Olha a repetição, e foi falta mesmo, hein, Léo? Falta fora da bola do Gabriel Santos no Ronaldinho, para tampar a visão do goleiro, olha o Ronaldinho bateu! Gol! É do Flamengo! Gol! Ronaldinho cobrando falta! Aos 10 minutos, bola rolando o primeiro tempo, Ronaldinho com muita categoria! 1 para o Flamengo, 0 para o América Mineiro, bateu por cima na barreira o goleiro, quando viu, bola já tinha caído lá no cantinho direito, Lédio Carmona! Flávio estava indo para um lado, quando viu a bola estava indo no outro, quando ele esboçou a reação, a bola já tinha entrado, cobrança magnífica do Ronaldinho Gaúcho, muito bem realizada, a bola parada com ele ali naquelas imediações, é muito difícil da bola do goleiro segurar, se a bola foi no gol! Flamengo 1 a 0, Flamengo consegue furar o bloqueio defensivo do América! É, 5 faltas cometidas de cada lado, olha o lançamento para dentro da área, o desvio na trave! Olha o gol! Gol! É do América! Alessandro com a número 9! Aos 38 minutos, primeiro tempo de jogo, o América chega ao empate aqui na Arena do Jacaré em Sete Lagoas! Primeiro desvio de cabeça na trave! E aí, no rebote, Alessandro para fazer o gol de empate 1 a 1! Está aí a repetição, a defesa se atrapalhou, Alessandro foi espertíssimo e botou lá dentro, Lédio Carmona! Pois é, o primeiro desvio de cabeça foi do próprio jogador do Flamengo, o Wellington, né? O Wellington, o Ronaldo Angelim, tentou ainda chegar na cobertura, chegou atrasado, fechando ali o canto direito do goleiro Felipe! Bora, Maral! Bateu direto, desvio! Gol! É do América! Anderson com a número 3! No finalzinho do primeiro tempo, o América marca o gol da virada! Anderson, zagueiro com a número 3, desviando a bola! Dois para o América de virada, um para o Flamengo, olha a repetição! Foi um desvio sutil, mas muito bem executado, Lédio! Se antecipando, ali na primeira trave, é bom na bola parada o Amaral, jogador que sabe bater na bola, a defesa do Flamengo mais uma vez só olhou e o desvio do Anderson! Olha o Renato tocando para o Thiago Neves, dominou, clareou para a perna direita, tocou para o David e agora bateu no canto! Gol! É do Flamengo! David, David com a número 9! Aos 11 minutos, bola rolando no segundo tempo, boa jogada no Thiago Neves, entrou driblando, tocou na frente, que bola do Thiago Neves para o David! David, ele bateu o rasteirinho no canto do goleiro, para deixar tudo igual de novo! Dois para o Flamengo, dois para o América Mineiro! Lédio! No meio do Azag, você me perguntar, viu o David? O David ainda não havia recebido nenhuma bola para a conclusão, ele já foi um centroavante de sair para o jogo, agora ele é um centroavante de definição, espera a bola na área e tenta resolver! Daqui a pouquinho o Kempis vai pintar, olha o Bottinelli, agora rolou, que bola para o Ronaldinho, tocou no canto! Gol! É do Flamengo! É dele de novo, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho! E ele vai lá, dá um abraço no Bottinelli, o passe lindo do Bottinelli para ele! Aos 39 minutos do segundo tempo, virada rubro-negra, aqui em Sete Lagoas, Ronaldinho Gaúcho, 3 para o Flamengo, 2 para o América, Ronaldinho, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 5 gols! Exatamente, repare que o gol do Ronaldinho Gaúcho, esse aí, o terceiro do Flamengo, é parecidíssimo com o do David, no do David, quem deu a bola no meio da defesa do América, foi Thiago Neves, agora, muito inteligente, Bottinelli, observou o buraco, posicionamento do Ronaldinho Gaúcho!